... nos jogos, Atlético, olha só o Atlético atacando aqui, Hulk, saiu o Diego, ele tocou por cobertura! Cara, por que que ele saiu do gol, cara? Por que que ele saiu do gol, mano? O Rodrigo Caio tava na bola! Tipo assim, o Rodrigo... Porra, é foda, né? Eu não sei... Porra, sei lá, acho que o Rodrigo Caio tava na bola, o kick da bola fez o Hulk desacelerar, porra, não precisava ele ter saído assim, não. Ou seja, tá certo em sair, parabéns. ... aqui, Hulk, saiu o Diego...